O time para a portuguesa está marcado o pênalti. Atenção, é pênalti para o time para a portuguesa reta, final do primeiro tempo. Giovani Augusto no centro do gol. Vladimir parte para a bola, pé direito, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da portuguesa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, campeões, vamos vibrar os nossos corações. Giovani Augusto tem a 10 estampada na camisa e foi comemorar pertinho da galera bugrina, provocou, fez esses gestos, apontou para a camisa. Ele só rolou a bola para o cantinho esquerdo, até para o meio, né? Meio cantinho esquerdo, o latimismo é por outro canto. Está aberto o placar do Camindel, gol da portuguesa. Giovani Augusto, 50 minutos, a bola rolando o primeiro tempo, está registrado. Portuguesa 1, Giovani Augusto cobrando o pênalti, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Nem precisou jogar muito no canto, né? Foi mais centralizado, Vladimir pulou no canto direito, não alcançou. Segundo gol do Giovani Augusto no campeonato, na comemoração ele provocou ali o torcedor do Guarani. Está na frente a Portuguesa 1x0.